Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo o caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. 14 de abril de 1912 Apenas dois dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas que concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas dois dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas um milhão e meio de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma super lua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a super lua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana, Dorothy Gibson, estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Save It From The Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. No entanto, o enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic e ambos naufragaram em abril. E também, por baterem um iceberg, tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis e ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de mil antes de Cristo, com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam um pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes. O caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4 mil metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição. E isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, as temperaturas frias e as altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Por que os membros da tripulação não tinham binóculos? Certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de uma hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma super-refração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou um minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912. E todos os pertences dos passageiros e a parafernália do navio submergiram nas águas profundas e escuras com ele. Esses objetos esperaram pacientemente para serem descobertos até 1985. O Titanic foi rapidamente para as profundezas e parecia não ter sobrado quase nada dele. No entanto, mergulhadores em pequenos submarinos conseguiram recuperar muitos artefatos dos destroços. Se você quer saber como são esses itens surpreendentes, junte-se a mim! Vários museus têm coleções de objetos do Titanic resgatados por mergulhadores ou doados por sobreviventes e seus parentes. E alguns são até mesmo vendidos em leilão. Portanto, se você estiver disposto a gastar um bom dinheiro por algo exclusivo, por que não? O primeiro da minha lista é um relógio de bolso que pertenceu a um passageiro chamado John Chapman. Ele e a esposa Elizabeth estavam em lua de mel. Quando o navio atingiu o iceberg, foi oferecido a Elizabeth o assento em um bote salva-vidas ao lado de sua amiga Emily Richards. Mas havia um problema. John não podia entrar no bote. Elizabeth virou-se para sua amiga Emily e disse Ah Deus, se ele não pode ir, eu também não vou. Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro. Depois de pouco tempo, o transatlântico submergiu. Se dermos um passo atrás e voltarmos ao relógio de bolso dele, perceberemos mais um detalhe desolador. Os especialistas acreditam que ele parou por volta do momento em que o navio finalmente afundou. Você se lembra da cena icônica do filme em que a banda continuou a tocar enquanto o gigante ia para o fundo do mar? O violino tocado pelo músico real foi vendido em um leilão por 1 milhão e 700 mil dólares em 2013. Dizem que a banda executou Nearer My God to Thee enquanto isso. Já que começamos a falar sobre a banda, poderemos também esclarecer uma música encontrada nos destroços. Era Put Your Arms Around Me, Honey. Considerando que o papel se estraga quase instantaneamente quando entra em contato com a água, é um milagre ver esse documento. Outro registro em papel salvo é o cardápio do almoço. Os passageiros da primeira classe usavam seus belos vestidos e desfrutavam de suas refeições sem saber que era a última. Esse item exclusivo foi leiloado por 122 mil dólares. As refeições eram oferecidas de acordo com a classe. Por exemplo, um passageiro da primeira comeria peru assado com molho de cranberry, cordeiro ou haddock assado. Em comparação, um almoço na terceira classe consistia em coisas como sopa de arroz, pão fresco, carne assada e molho marrom. Havia também biscoitos de cabine que os passageiros comiam para diminuir o enjoo. Não foi apenas o cardápio. Um bilhete VIP também foi recuperado. O número dele ainda pode ser lido. 1342 Em quinto, vem as amostras de perfume eduardiano. Um químico chamado Adolf Salfeld entrou no Titanic com várias amostras de frascos de perfume. Por que ele as levou? Bem, Salfeld planejava abrir uma loja de fragrâncias na América. 61 frascos afundaram com o navio. Felizmente, seu proprietário conseguiu sobreviver e chegar em segurança. Mas as amostras só foram redescobertas há algum tempo pelos mergulhadores. Quando deixamos um prato cair acidentalmente, ele geralmente se quebra em pedaços. Agora vem uma pergunta. Você acha que um deles intacto pôde ser recuperado do Titanic? A resposta é sim. Os utensílios de mesa originais da White Star são a prova disso. Aparentemente, cada classe de passageiros não apenas recebia refeições distintas, mas também era servida com tipos diferentes de pratos. Os que foram recuperados têm um motivo floral verde e marrom. As bordas são douradas e há um logotipo no centro. A propósito, eles são vendidos em leilão e você pode encontrá-los online. Vamos continuar com histórias pessoais comoventes. A de amor de Rose e Jack que vemos no filme é fictícia, mas o navio certamente testemunhou muitos romances. Aqui está uma carta de amor para provar isso. E nos conta sobre como foi a vida no transatlântico durante os últimos dias. Ela foi escrita por Kate Buzz em 10 de abril. A mulher mencionou como estava se sentindo enjoada e outras coisas, como o fato de que deveria ir jantar em meia hora. Essa não foi a única correspondência que os mergulhadores recuperaram. Por exemplo, há uma que Esther Hart escreveu para sua filha pequena Eva. Vendida em um leilão por 119 mil libras. É provavelmente a última escrita a bordo, pois foi redigida apenas 8 horas antes da tragédia. A carta não está muito danificada porque estava no bolso do paletó do marido de Esther. Outra que podemos mencionar é a do Dr. John Simpson. Suas palavras foram as últimas que escreveu para a mãe. Deixe-me apresentá-los a Edith Rosenbaum. Ela estava com o seu brinquedo chamado Lucky Pig. Edith havia se machucado gravemente em um acidente antes de embarcar. O brinquedo foi um presente de sua mãe como apoio moral para o processo de recuperação. Na verdade, era uma caixa de música em forma de porco. Edith a usava para acalmar os jovens assustados que estavam no mesmo bote salva-vidas. O próximo item da lista é o apito de escoteiro de Lillian Winifred Bentham. Ela era uma passageira da segunda classe. Naquela noite terrível, estava em seu camarote. A mulher não acreditava que a embarcação pudesse afundar. Afinal, era o navio inafundável. Sua amiga foi até ela e a convenceu a entrar em um bote salva-vidas. Só então a mulher percebeu a gravidade da situação. Momentos depois, viu o Titanic se partir em dois. Enquanto o bote salva-vidas navegava na noite, Lillian viu um tripulante que também havia sido resgatado. Sem pensar duas vezes, envolveu o homem com seu casaco de pele. Ele estava com muito frio, então ela provavelmente salvou a vida dele fazendo isso. O cara quis agradecer pela gentileza, então deu a Lillian um apito de escoteiro. Era o que ele usava durante a noite para pedir ajuda. Este par de luvas brancas de algodão é um dos artefatos mais raros recuperados. Elas pertenciam a um homem, cuja identidade é desconhecida. O tecido não pode durar décadas embaixo d'água, mas essas luvas têm boa aparência. E você ainda pode ver os detalhes finos e a elegância. Uma campainha de alarme também foi encontrada. Sim, esse é o famoso sino. Aquele que tocou para avisar as pessoas sobre o iceberg. Frederick Fleet e Reginald Lee estavam de vigia na noite do incidente. Ambos sobreviveram. Fleet foi o único que viu o iceberg antes do choque. O que é irônico é que Fleet e Lee não tinham acesso a binóculos. Eles estavam guardados em um armário. Mas a chave estava no bolso de um membro da tripulação que foi transferido para outro navio no último minuto e não o deixou. Os dois poderiam ter visto o iceberg mais cedo se tivessem os binóculos. Assim, o Titanic poderia ter saído do caminho. Os mergulhadores descobrem não apenas pertences dos passageiros ou da tripulação, mas também peças pertencentes ao próprio navio. O próximo item da lista é a Grande Escadaria. Algumas partes dessa estrutura icônica foram recuperadas do naufrágio. Acontece que essa escada se tornou um ponto de encontro entre os passageiros da primeira classe. Se quisessem visitar os banhos turcos para um dia de spa ou jantar, eles se encontravam ali e iam juntos. Essa escada era um sinal de como algumas partes do Titanic eram luxuosas. Outro objeto milagrosamente salvo é a planta arquitetônica. Ela foi um dos artefatos mais caros vendidos em leilão e tem cerca de 10 metros de largura. O que mais? O logômetro também foi descoberto. Trata-se de um dispositivo usado para verificar a velocidade de navegação e a distância que a embarcação percorre. Os especialistas dizem que desde o início, ao meio-dia de 14 de abril, ele registrou 268 milhas náuticas. E tem mais! Também foi encontrado um pedaço gigante do casco, conhecido como o Grande Pedaço. Esse cara pesa 15 toneladas. As vigias maiores eram para as cabines e as menores para os banheiros. Essa peça foi encontrada em 1994. Mas só em 1998 foi retirada com sucesso. Depois de todos esses anos debaixo d'água, ela estava repleta de vida marinha. Ainda assim, surpreendentemente, as vigias ainda tinham vidro. Vamos supor que você fosse um mergulhador e pudesse retirar apenas um desses objetos. Qual você escolheria? 12 de setembro de 1990 Naquela época, muito antes das mensagens instantâneas e das chamadas no Zoom, uma menina estava à procura de amigos à distância. Zoe estava a bordo de um navio que ia da Inglaterra para a Bélgica, de férias com seus pais. Ela tinha apenas 10 anos de idade na época, mas era uma garota muito inteligente. Então pegou um pedaço de papel e começou a escrever algumas coisas. Se apresentou, depois contou sobre como gostava de balé e de tocar flauta e piano. Claro, ela não poderia deixar de mencionar seus dois adorados pets, um hamster com o nome de Sparkle e o peixinho, Speckle. Zoe também anotou o endereço em que poderia ser encontrada caso alguém se interessasse em responder a carta. Mas, infelizmente, ela estava em alto mar. Pra quem poderia enviar aquela mensagem? Foi aí que uma ideia interessante surgiu na mente dela. Ela colocou cuidadosamente o bilhete dentro de uma garrafa plástica, a fechou bem apertado pra que não entrasse água e a jogou no mar. A empolgação da garota foi se esvaindo à medida que os anos passaram e ela não recebia resposta alguma. Talvez a garrafa tenha ficado presa em algum lugar ou fora engolida por alguma criatura grande e assustadora. Ou quem sabe a água tenha passado pela tampinha plástica e destruído o papel? Muitos anos depois, no Natal, uma carta pra Zoe foi recebida na casa de seus pais, com seu sobrenome de solteira. O selo sinalizava que o remetente escreveu da Europa. Era de dois holandeses, Piet e Jacqueline Latteau, que tinha achado sua delicada garrafa e tiveram a consideração de responder a mensagem. Eles explicaram que a haviam encontrado entre entulhos jogados na praia pelo mar. Ela ficou presa por impressionantes 23 anos no oceano e viajou mais de 560 quilômetros até chegar a seu destino final, perto de Rotterdam, na Holanda. É uma viagem tanto pra uma simples garrafinha plástica. Uma história parecida com a de Zoe é a estranha conexão entre dois garotinhos. Um menino alemão chamado Frank Westbeck estava em um barco, viajando para a Dinamarca, quando teve a mesma ideia que Zoe. Ele tinha 5 anos em 1987, ao escrever uma correspondência e jogá-la no mar. A resposta chegou quando tinha 29 anos. Sua carta, assim como a que Zoe enviaria 3 anos depois, ficou no oceano durante 24 anos. E foi encontrada por um garoto chamado Daniel Korotkik durante uma caminhada com seus pais pelo Kronian Spitz, perto do mar Báltico. Daniel teve sorte. Seu pai sabia falar alemão, então pôde traduzir a mensagem. Os amigos improváveis se conheceram por uma chamada de vídeo em 2011. Mas nem todas as histórias sobre bilhetes em garrafas foram explicadas. Em 2013, um surfista croata se deparou com uma garrafa danificada perto do mar Adriático. A carta dentro dela fora escrita em 1985 por um homem chamado Jonathan. O remitente ansiava que ela chegasse às mãos de uma mulher chamada Mary, e ele também expressou sua vontade de que fosse respondida. Como a mensagem fora enviada da Nova Escócia, ela provavelmente viajou quase 6 mil quilômetros, saiu do oceano Atlântico, entrou no mar Mediterrâneo e chegou ao litoral Adriático, na Croácia. As identidades de John e da tal Mary nunca foram descobertas. Há também cartas em garrafas com lindas histórias de amor. Foi o caso de Eike e Paulina Viking. Quando Eike, um solitário marinheiro sueco, jogou a dele no mar Mediterrâneo, não tinha ideia de que ela cairia nas mãos de sua futura esposa. Isso foi no começo dos anos 50. A garrafa foi encontrada por um italiano que ficou tocado com o conteúdo e a entregou para sua sobrinha, Paulina. Depois de um ano de troca de correspondências, Eike e Paulina se conheceram e se casaram. Eles decidiram contar sua história para o mundo e se tornaram um casal famoso na época. Inclusive compartilharam uma gravação de vídeo de seu casamento com o mundo e a história deles estampou as páginas de muitos jornais. Este acontecimento feliz inspirou um movimento entre jovens que estavam à procura de amor, aumentando a quantidade de mensagens jogadas no mar em busca de um conto de fadas. Só que nem todas as histórias que começaram assim deram certo. Em 1945, um norte-americano chamado Frank Heilstack colocou uma carta parecida com a de Eike em uma garrafa e a jogou na água. Quase um ano depois, ela foi encontrada por uma irlandesa, Brenda O'Sullivan. Os anos de correspondências trocadas entre os dois acabaram chamando a atenção da mídia na época, mas a amizade nunca passou disso por causa da pressão das pessoas. Eles chegaram a se encontrar pessoalmente quando Frank viajou para a Irlanda, mas não ficou muito tempo por lá e os dois acabaram perdendo contato. Após o Titanic ter seu conhecido fim trágico, muitas garrafas com mensagens secretas começaram a aparecer. Quase todas provaram ser falsas, menos uma. Anos depois de um navio ter afundado nas gélidas águas do Atlântico, uma garrafa foi encontrada no litoral irlandês. Era de um homem chamado Jeremia Burke, e até hoje é considerada a única mensagem engarrafada verdadeira proveniente do Titanic. O pedaço de papel informava o nome do remetente e sua localização, o famoso transatlântico, e vinha acompanhado da palavra adeus. Como a data foi apagada pela água, é difícil estimar se o bilhete foi enviado antes ou depois de o navio ter batido no iceberg. Mas o entendimento comum é de que, como Jeremia tinha a intenção de se mudar para os Estados Unidos, ele estava simplesmente enviando seu último adeus simbólico para seus parentes e amigos que ficaram na Irlanda. Esse jeito simples de conhecer e se corresponder com pessoas se transformou em passatempo para um homem de uma província canadense chamada Ilha do Príncipe Eduardo. Harold Hackett afirma ter jogado mais de 4 mil garrafas no Oceano Atlântico desde 1996. Ele também garante ter recebido muitas respostas de pessoas do mundo todo, como França, Alemanha, Bahamas e países da África. Esse passatempo em comum o fez ganhar cerca de 150 cartões de Natal de seus amigos distantes em cada ano. Até hoje, Harold se recusa a incluir seu número de telefone em qualquer uma das mensagens. Assim, garante que, se as pessoas quiserem entrar em contato, a única forma de fazer isso é escrevendo uma carta. Ele também estudou as melhores épocas para jogar bilhetes na água, com base na direção dos ventos e das correntes. Mas algumas garrafas passam a vida inteira no mar. Foi o caso de um britânico que escreveu uma mensagem e a colocou no Canal da Mancha em 1914. Seu nome era Thomas Hughes, e ele queria que a correspondência chegasse nas mãos de sua esposa. Porém, teve a educação de escrever uma carta para quem quer que tivesse pegado a garrafa primeiro, pedindo para redirecionar o pedaço de papel à sua verdadeira destinatária. Mas isso não aconteceu, porque a garrafa foi achada 85 anos depois, nas praias de Isaacs, na Inglaterra. O homem que a encontrou se sensibilizou com a história, entrou em contato com a família e enviou a carta para a filha de Thomas. Mas 85 anos não é o período mais longo que uma garrafinha já navegou perdida por aí. Um cientista chamado Hunter Brown estava estudando as correntes do Mar do Norte quando teve a mesma ideia. Ele inseriu a mesma mensagem em quase 2 mil garrafas, pedindo a quem recebesse uma delas para escrever de volta, contando onde havia achado o objeto. Hunter pensou que esse método ajudaria a entender melhor o funcionamento das correntes do Mar do Norte. Uma das garrafas foi encontrada a pouco menos de 18 quilômetros de onde foi jogada, mas 97 anos depois. Até hoje, mais de 300 delas apareceram em alguma praia por aí. Nem todas as mensagens rachadas foram respondidas por meio de cartas físicas. Oliver Vandevelle jogou uma ao mar no litoral inglês quando estava passando as férias com sua família. Ele tinha 14 anos na época. 33 anos depois, uma mulher o procurou no Facebook, contando que tinha recebido a mensagem dele que havia procurado por seu nome nas redes sociais. No começo, Oliver nem se lembrava de ter posto uma carta em uma garrafa, mas depois acabou recobrando suas memórias, se lembrando até de que tinha selado o objeto com cera de vela para garantir que a água não entraria nele. E tem também a Christina Aguilera e sua garrafa. Não, espera. A dela é sobre um gênio em uma garrafa, né? Ah, tá. Deixa pra lá, então. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente, trabalhava sem camisa por causa do calor, e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão. Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego. Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Astúrias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio. Mas o azar do Astúrias continuou. Em 1914, se tornou um navio hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto, enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Astúrias rumo a Boathead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Astúrias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que, na verdade, foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas junto com o tamanho veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawk, um navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar. E os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawk ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. Dois grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de 30 dólares por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. Cinco minutos depois, houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram à prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpeitia, estava a mais de três horas de distância. Na escuridão da noite, e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde, pegou o bote e salva-vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo, na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais. Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro, e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados em uma corrida louca rumo ao convés. Depois, se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote e salva-vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916. Arthur ficou seriamente ferido. Mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três. E também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. Dois eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água. Mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com cinco anteparas estanques, ou seja, a prova d'água. Intactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos conveses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. 35 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, salvando a maioria. Das 1.066 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.036 sobreviveram. O sortudo Arthur estava entre elas. E mesmo depois disso, o cara não desistiu do trabalho em alto mar. Ele aceitou um emprego como foguista na Donegal, uma balsa menor de passageiros que havia sido convertida para servir como hospital. Em abril de 1917, ela foi atingida por um objeto estranho enquanto navegava em uma situação arriscada. E apesar de ter sofrido um ferimento sério na cabeça, Arthur se safou mais uma vez. O homem precisou passar por duas colisões e quatro naufrágios para finalmente decidir se aposentar. Na verdade, disse que só desistiu dessa vida porque ninguém mais queria navegar em sua companhia. O que é perfeitamente compreensível, né? Ele passaria o resto de sua vida nas terras firmes de Southampton, na Inglaterra, com a esposa Annie e os três filhos. Mas Arthur John Priest sempre seria lembrado como O Foguista Inafundável. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida, o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários três anos e três mil pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-encerrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante. Portanto, esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convezes do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa. Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o Old Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável, algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre. Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipã, enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodórios. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apolo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase valha a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro! E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem? Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês! Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância. Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturongue não só é super fofo, como também cheira a pipoca manteigada. Os binturongues preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturongue. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongues conseguem viver sem o micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no sudeste asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro. E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália. O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram o fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein? E por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geyseres, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal! Era o início de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Ele era formado pela neve que caiu milhares de anos antes do evento. Talvez desde quando os mamutes ainda andavam pela terra. O iceberg começou sua jornada. Era algo enorme, com mais de 520 metros de comprimento e pesando mais de 75 milhões de toneladas. Era também um pedaço de gelo muito pacífico, pois evitou navios e rotas de transporte movimentadas. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais para o sul do que outros icebergs. O nosso teve sorte, pois outros derretem muito antes de chegarem a essas baixas latitudes. De até 30 mil deles, que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Mesmo depois de derreter na água por meses, este enorme bloco de gelo ainda era quase duas vezes mais pesado que a ponte Golden Gate. A parte superior dele tinha o equivalente a 10 andares sobre a superfície do oceano. Vários dias antes de nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, o magnífico navio deixou o porto. Era um transatlântico de luxo que transportava mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Naquela época, era a maior embarcação já construída. O Titanic. A colisão aconteceu no dia 14 de abril, quando o navio estava no Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Newfoundland. Sem conseguir desviar seu curso, ele rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a encher de água a uma velocidade alarmante. Como os do Titanic não eram tampados na parte superior, a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o transatlântico se partiu ao meio. O resto é história. Mas o que aconteceu com o iceberg depois disso? No dia 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert navegava pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do local onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe da embarcação alemã, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma grande mancha de tinta vermelha ao longo da base do pedaço de gelo. Surpreso, o homem tirou uma foto da sua descoberta. Ele pensou que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o iceberg e tirou outra foto dele foi o capitão de uma embarcação que colocava cabos de telecomunicações em alto mar. Ela foi enviada para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o pedaço de gelo que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta vermelha. Então, não foi difícil ligar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em um leilão por mais de 32 mil dólares. Mesmo assim, os especialistas não têm certeza se a imagem mostra realmente o terrível bloco de gelo. Poderia ser o de um simples iceberg que estava flutuando nas proximidades naquela época. O grande navio inafundável havia sumido no fundo do Oceano Norte, onde permanece até hoje. Mas o iceberg seguiu seu trajeto, deixando algumas testemunhas perplexas e lentamente derretendo na água das redondezas. Ele desapareceria completamente antes do final do ano. Você se senta na cama, coloca os pés no chão e sente água fria. Você rapidamente sai correndo da cabine e se vê em um longo corredor. A água chega até os joelhos. As pessoas estão colocando o colete e salva-vidas, correndo em direção à escada. Você corre atrás delas e se encontra no caos. Tem água por todo lugar. Uma mulher escorrega na escada e cai. Você a ajuda a se levantar. Pessoas de todos os lados estão te empurrando. Todo mundo está tentando subir as escadas. Há mais água atrás de você. A cabine de que você acabou de sair está completamente inundada. Mais alguns segundos e o nível da água subirá acima da sua cabeça. Felizmente, todos conseguem sair. O convé superior está se partindo. O enorme navio está inclinado para o lado. O barulho de madeira quebrando, o ranger de ferro e os gritos das pessoas se misturam à música tocada ao violino por vários músicos. Você se dirige ao bote salva-vidas e sente como se estivesse escalando uma montanha. Não há barcos salva-vidas disponíveis, mas você encontra um colete salva-vidas. Toda a proa do navio afundou na água. Você está no limite da popa e decide pular. Então espera que o navio afunde ainda mais na água, de modo que a distância entre você e a superfície do oceano seja reduzida. Você finalmente pula e se encontra na água gelada. São graus Celsius negativos. Não o suficiente para congelar o oceano, mas o suficiente para transformar em gelo uma poça na estrada. Você está com dificuldade para respirar por causa do frio. Você observa como os navios mais majestosos e inafundáveis da história afunda. Em uma hora e meia, outro transatlântico chegará e resgatará todos os sobreviventes. Mas antes disso, você terá que lidar com essa situação de alguma forma. 90 minutos para sobreviver à noite, nas águas geladas do oceano atlântico. Entre caos, gritos e desespero. Só uma coisa pode ser ainda pior. Tubarões Todo mundo conhece a história do Titanic. E se os sobreviventes notassem barbatanas de tubarões entre os destroços? Teoricamente, isso poderia ter acontecido. Cenário 1 Os sons do impacto e as vibrações na água poderiam atrair tubarões brancos. Eles nadam nas águas frias do oceano atlântico, onde ocorreu o desastre. Eles são um dos predadores mais perigosos do planeta, pois são grandes, rápidos, fortes, e seus 300 dentes serrilhados são afiados como uma lâmina, alinhados em várias fileiras. E agora, você vê algumas barbatanas triangulares saindo da água. Elas rapidamente cercam você e outras pessoas. Você pega um pedaço de madeira do navio que está flutuando para subir nele. O frio atrapalha seus movimentos e suas mãos escorregam. Esses sons atraem os tubarões. Um dos predadores para de nadar ao redor e está indo direto na sua direção. O medo faz seu cérebro desligar e seus instintos começam a funcionar. Você dá o seu melhor para nadar para longe do tubarão o mais rápido possível. Claro, é inútil fugir de um tubarão rápido na água, mas você ainda está tentando. Dois segundos se passam e você sente seu calcanhar batendo no nariz do tubarão. O outro pé entra na boca dele cheia de dentes. Você grita, sente os dentes afiados na sua perna e fecha os olhos, mas nada acontece. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Os tubarões brancos raramente atacam os humanos. Se eles mordem, é só porque querem provar você. O fato é que a comida favorita do tubarão é a foca. Depois de uma mordida de leve para experimentar, o tubarão entende que você não é uma foca e simplesmente perde o interesse em você. Mas se o tubarão estiver com fome, não importa que tipo de animal você é. Os sobreviventes que estão seguros no barco não têm motivos para temer. O tubarão branco não vai atacá-los. O predador pode empurrar o barco um pouco, mas apenas para testá-lo. Se houver uma geladeira com bifes a bordo e alguém decidir dar comida aos tubarões, os problemas começarão. Vários predadores empurrarão o barco até que os bifes caiam na água. O tubarão está nadando para longe de você, então um dos botes salva-vidas o resgata. Você está seguro. Em breve, outro transatlântico chegará e você se encontrará em um lugar quentinho e aconchegante. Cenário 2 Se a água estivesse mais quente, os sobreviventes do Titanic poderiam encontrar tubarões de cabeça chata. Você pula na água a partir do navio que está afundando. A água não está tão fria. Você consegue nadar facilmente até a madeira flutuante mais próxima. Mas você nota uma barbatana triangular alta com uma ponta escura no topo. Ao contrário dos tubarões brancos, esses tubarões não são rápidos. Eles parecem preguiçosos e lentos, como se não tivessem interessados em você. Mas você ainda precisa subir na madeira o mais rápido possível. Os tubarões de cabeça chata estão entre os mais agressivos do mundo. Eles deliberadamente criam a ilusão de lentidão para que suas presas relaxem. No momento certo, se tornam ágeis e rápidos. Eles têm esse nome por causa do seu rosto achatado e curto, e seu corpo é forte. Esses predadores gostam de bater com a cabeça na presa ou em outros tubarões. Assim que você sobe na madeira, o tubarão de cabeça chata bate nela e você cai na água. Felizmente, é um barco salva vidas por perto. As pessoas o colocam a bordo. Vários tubarões se chocam contra o barco por todos os lados. A situação fica assustadora, mas com esforços combinados, vocês conseguem manter o barco flutuando. Logo, outro transatlântico chega e assusta os predadores usando sua sirene alta e o rugido do motor. Esse cenário desagradável é, infelizmente, impossível. Os tubarões de cabeça chata nadam apenas em águas quentes do oceano. Mas na maioria das vezes, eles podem ser encontrados em nascentes frescas, estuários de rios e águas rasas. É por isso que são vistos com tanta frequência por pessoas perto das praias. Sempre leia sobre o lugar em que você vai nadar antes de mergulhar na água. O terceiro e mais provável cenário. Você pula na água. Ela está gelada de novo e você está tendo dificuldade para se mover por causa do frio. Seu colete salva vidas o mantém na superfície perfeitamente. As luzes do Titanic afundando iluminam um pouco a água. E nas escuras profundezas infinitas, você percebe o que parece ser um grande bloco de pedra. O antigo peixe, o tubarão mais majestoso do mundo, está nadando perto de você. É um tubarão da Groenlândia. Eles nadam até nas águas do Ártico, então não tem medo das baixas temperaturas do Atlântico Norte. Este enorme predador é maior que um carro. A cada ano, seu comprimento aumenta a um centímetro. Você tem sorte de vê-lo, pois é um dos tubarões mais raros do mundo. Felizmente, ele tem uma natureza dócil e não o atacará. Toda a cozinha do Titanic pode estar flutuando na água e atraindo esses tubarões. Eles são lentos, pacíficos e velhos. A idade do tubarão da Groenlândia pode chegar a 400 anos. Este tubarão é considerado adulto 150 anos após o nascimento. Esse que você está vendo atualmente, em 1912, pode ter testemunhado a era do ouro dos piratas com sabres, papagaios e tapa-olhos. E é bem possível que o mesmo tubarão que viu o desastre do Titanic ainda esteja vivo em 2021 e vagando lentamente pelas águas frias do Oceano Atlântico. Em todos os cenários, você conseguiu escapar. Mas se um tubarão ataca na água e não há nenhum barco por perto, você ainda tem chance de sobreviver de qualquer maneira. O principal é não entrar em pânico. Não respingue água ou faça movimentos bruscos para não mexer com o tubarão. Você está vestindo um colete salva-vidas, então não precisa se mover para se manter à tona. Não nade para longe do tubarão. Caso contrário, ele pensará que você é uma presa. O tubarão está nadando ao seu redor, então não o perca de vista. Você pode nadar lentamente para um barco ou tábuas de madeira, qualquer coisa em que possa subir. Se estiver perto da costa, nade lentamente em direção a ela até chegar em águas rasas. Depois disso, você precisa fugir rapidamente. Mas tenha cuidado. O tubarão pode até mesmo pegar você ali. Então fique de olho nele o tempo todo. Se o tubarão ainda o atacar, você terá que lutar pela sua vida. Os pontos fracos do tubarão são os olhos e as brancas. Mire neles com os punhos e os pés. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Muitos artefatos foram encontrados e restaurados, como partes do navio, joias e pratos de jantar, entre outros. Demorou aproximadamente três horas para que o navio fosse completamente submerso na águas gelada e remota. A noite estava fria e movimentada. A orquestra estava tocando música e encantando os convidados a bordo. Todos estavam animados para chegar aos Estados Unidos. Ainda era considerado uma façanha incrível para um navio atravessar o Atlântico em 1912. Mas, com o passar do dia, havia uma atmosfera de desgraça iminente para o capitão e sua tripulação. No entanto, ninguém mais sentiu isso. Parecia para eles que nada poderia dar errado. E essa seria apenas mais uma noite normal. Pensavam ser impossível que o Titanic afundasse. A última coisa em mente quando se pensa no Titanic é a equipe de Correios. Sim, havia carteiros a bordo levando correspondências para os Estados Unidos. Pode parecer um trabalho bastante mundano, mas o teste para ser aceito como carteiro a bordo era muito difícil. E apenas alguns dos principais candidatos se qualificaram, e esses poucos seriam pré-selecionados e aceitos. John Starr March, um americano, foi um desses carteiros, ganhando entre mil e mil e quinhentos dólares por ano trabalhando no Titanic. Em 1912, isso era considerado muito dinheiro. Eles não faziam parte oficialmente da tripulação do navio, já que a tripulação de Correio foi colocada perto dos aposentos da terceira classe. Mas, dada sua influência e resistência, acabaram sendo movidos e receberam uma área de jantar privada. Marty aceitou esse emprego porque precisava do dinheiro para sustentar sua família. Ele encontrou uma maneira perfeita de ganhar muito dinheiro trabalhando em um grande navio, viajando pelo oceano. Ele tinha 51 anos na época e vinha de Nova Jersey. Infelizmente, estava a bordo quando o navio afundou e não sobreviveu. Mas foi recuperado um relógio de bolso, que nos dá uma pequena visão do que aconteceu naquela noite fatídica. É uma caixa em ouro gravada com filigrana e com uma legenda dizendo que foi feita pela Elden National Watch Company. Na superfície, você pensaria que isso seria uma peça de antiguidade muito legal sobre a lareira. Mas há alguns detalhes incomuns sobre o relógio. Há sinais óbvios de que a água escoou sobre o vidro. E os ponteiros pretos do relógio indicam a hora ser exatamente 1h27. Isso nos deixa imaginando por que o relógio parou nesse exato momento. O que o proprietário estava fazendo? Os carteiros estavam operando uma instalação de triagem de correio funcional e eficiente a bordo do Titanic. Isso não era algo que acontecia com frequência em um navio de cruzeiro, já que os transatlânticos típicos usam malas fechadas para transportar o correio de um porto para outro. Mas a instalação de triagem de correio no Titanic permitia que os passageiros enviassem cartões postais sempre que o navio atracasse em zonas de trânsito na Irlanda e na França. De acordo com relatos, as pessoas começaram a voltar para seus quartos por volta das 23h, mas algumas delas ainda seguiam aproveitando a noite. Os cinco carteiros estavam comemorando o aniversário de um colega em sua sala de jantar separada. Cinco minutos antes do impacto, os membros da tripulação viram o iceberg e tocaram a campainha três vezes, como um aviso de que algo estava à frente do navio. Eles deram ordens para que o Titanic se movesse para a esquerda, ou como dizem, virar tudo a este bordo, para reverter os motores. Não foi suficiente para evitar o grande impacto. Às 23h40, o Titanic atingiu o iceberg e o desastre eclodiu por dentro. Não apenas água infiltrando e afundando o navio, mas pânico e caos entre os passageiros e tripulantes. O capitão Smith chegou ao convés e foi informado de que o Titanic havia atingido um iceberg, e ao mesmo tempo, a sala de correspondência começou a se encher de água. Sabemos que o navio de 269 metros estava completamente submerso por volta das 2h20 da manhã, com 706 sobreviventes. Os momentos entre o impacto e o naufrágio foram bem agitados. À meia-noite, eles começaram a preparar os botes salvavidas para os passageiros evacuarem. Foram dadas ordens para mulheres e crianças embarcarem nos botes com alguns tripulantes para guiá-los e operá-los. O problema era que os 20 botes salvavidas disponíveis podiam acomodar apenas 1.178 pessoas, do total de mais de 2.200 passageiros a bordo. Marty e seus colegas começaram a organizar o correio. Era possível sentir o caos nas ordens dadas dentro do navio. A cada segundo que passava, a água fria gelada enchia mais o navio. 15 minutos depois da meia-noite, o capitão Smith ordenou que seus tripulantes enviassem um sinal de socorro. Mesmo que o SOS tivesse sido enviado mais cedo, muitos outros usaram CQD. CQ significa chamada geral e D é perigo, do inglês de stress. O Frankfurt estava muito longe para ajudar, embora tenha sido um dos primeiros a responder. Até mesmo o navio irmão do Titanic, o Olympic, respondeu, mas também estava muito longe. A meia-noite e 20 minutos, o Carpatia recebeu a mensagem urgente, que alterou seu curso original para ajudá-los, mesmo estando a 107 quilômetros de distância. Embora isso tenha sido uma notícia de alívio, a água continuou infiltrando a um ritmo alarmante. Não foi fácil manter todos calmos, sabendo que o navio poderia estar debaixo d'água em questão de horas. Neste ponto, muitos passageiros já estavam a bordo dos botes salva-vidas, esperando para descer na água. Os músicos a bordo começaram a tocar para aqueles que ainda esperavam. No começo, eles estavam tocando no lounge de primeira classe e depois se mudaram para o convés. Existe uma polêmica sobre por quanto tempo eles seguiram tocando e qual música. Nenhum dos músicos sobreviveu. Os cinco carteiros a bordo também estavam cumprindo seus deveres enquanto o navio estava afundando. De acordo com o oficial do navio, a sala de correspondência já estava coberta de água acima dos tornozelos e os carteiros estavam ocupados tentando salvar o máximo de correspondência que podiam. Marge foi um deles. Havia sacos de correspondência flutuando. Eles começaram com as cartas registradas. Testemunhas do naufrágio do Titanic relataram que os carteiros estavam colocando sacos de correspondência no convés para evitar que se molhassem até que a ajuda chegasse. Eles também mencionaram que sacos de cartas flutuavam na água gelada. A meia-noite e 45 minutos, o bote salva-vidas número 7 no lado esquerdo do navio foi abaixado na água. Mesmo tendo espaço para cerca de 65 pessoas, tinha apenas 27 dentro. Muitos dos botes salva-vidas transportavam menos passageiros do que sua capacidade máxima permitida. A tripulação estava preocupada de que os botes virassem se tantas pessoas estivessem neles. Alguns relatórios sugerem que algumas pessoas até se recusaram a embarcar nos botes, afirmando que o Titanic era inafundável. Ao mesmo tempo, eles dispararam em um dos oito foguetes sinalizadores, mas isso não ajudou. A meia-noite e 55, o segundo e o terceiro botes de segurança desceram as águas com dois passageiros do sexo masculino pulando a bordo. Cinco minutos depois, outro bote salva-vidas foi baixado por cerca de 39 pessoas. Neste ponto, a água entrava na base da grande escadaria. Nos próximos 20 minutos, mais botes de segurança foram abaixados. A maioria deles com espaço para mais passageiros, ainda sem ajuda. O Carpaccia ainda estava a caminho. O pânico e a tensão estavam aumentando. Havia muita raiva entre as pessoas que foram deixadas para trás. Por volta da uma e meia da manhã, as coisas estavam ficando fora de controle. O embarque organizado de passageiros para os botes salva-vidas parou. O relógio de Marty parou três minutos antes, o que pode significar que ele fazia parte da briga entre tripulantes e passageiros. Demorou três horas para o Carpaccia chegar. Marty não estava entre os sobreviventes. Seu relógio provou ser uma das descobertas essenciais perdidas nos destroços do Titanic. Posteriormente, foi devolvido às duas filhas de Marty. E agora está em uma das coleções do Museu Nacional dos Correios. Marty era um homem que fazia o que tinha que fazer nas piores circunstâncias. O tempo era uma mercadoria preciosa para as pessoas a bordo do navio. E este relógio provou ser valioso para aprender mais sobre as histórias trágicas, mas inspiradoras, do Titanic. Todos nós choramos ao assistir a despedida emocionante de Jackie Rose do Titanic. Ups, spoiler, desculpe. Mas as histórias da vida real sobre o naufrágio do famoso navio não foram menos comoventes. Joseph La Roche nasceu em 1886 no Haiti em uma família rica. Ele estava crescendo sem pai, mas sua mãe era uma mulher autodidata e uma comerciante respeitada. Seu tio era o chefe de seu país. Joseph era fluente em francês, crioulo e inglês. Aos 15 anos de idade, percebeu que queria se tornar um engenheiro. Não havia escolas de engenharia no Haiti, então ele se mudou para a França para estudar. A viagem durou incríveis 83 dias. Ainda em seus anos de estudante, Joseph conheceu Juliette em um subúrbio de Paris por meio de um mentor. Eles logo se tornaram amigos e, em seguida, o relacionamento se transformou em algo maior. O casal decidiu se casar. Havia apenas um problema. Joseph não conseguia encontrar um emprego qualificado e bem remunerado, mesmo depois de concluir seus estudos, devido à discriminação racial. O jovem inteligente percebeu que poderia fazer melhor. Além disso, ele precisava sustentar sua família que estava crescendo. Seu terceiro filho estava a caminho. Seu tio no Haiti prometeu que ajudaria Joseph a conseguir um emprego como professor de matemática. Sua mãe ficou muito feliz com o fato de que seu filho e sua família estariam vivendo no Haiti. Ela comprou para eles passagens de primeira classe para o transatlântico francês La France, como um presente de reencontro. Mas esse transatlântico tinha regras muito estranhas que separavam os pais de seus filhos para as refeições. Os La Roche não queriam deixar seus filhos e fazê-los sentir-se tristes em uma viagem pelo oceano. Assim, decidiram trocar suas passagens de primeira classe para o La France por passagens de segunda classe para a viagem inaugural do RMS Titanic. O Titanic estava na moda e não separava as famílias, então parecia ser um ótimo negócio. Eles planejavam trocar para outro navio em Nova York, que os levaria diretamente para seu destino final no Haiti. A família embarcou no Titanic em 10 de abril de 1912, em Cherbourg. Eles tiveram três dias para aproveitar as luxuosas cabines, um salão de jantar, uma biblioteca e três decks de passeio ao ar livre disponíveis para os passageiros da segunda classe. Juliette enviou uma carta para seu pai da parada final do Titanic em Queenstown, na Irlanda. Ela disse que eles estavam mais do que satisfeitos com as acomodações. Eles tinham dois beliches em sua cabine e um sofá que se convertia em uma cama para os membros mais jovens da família. A família fez amizade com alguns passageiros simpáticos de Paris. Ela achava que eles eram os únicos franceses a bordo e, por isso, sentavam-se juntos para as refeições. Juliette mencionou que todos passaram algum tempo juntos no conversa do transatlântico. Ela também escreveu que as pessoas a bordo eram amigáveis, embora algumas fontes digam que a família passou por muitos olhares maldosos, fofocas e comentários. Na noite de 14 de abril, sua emocionante viagem chegou a um fim abrupto. Embora os operadores do Titanic tivessem recebido avisos de navios próximos sobre o gelo à deriva, o transatlântico continuou a avançar a todo vapor. Eram cerca de 11h40 da noite, quando o casco do Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 595 quilômetros da costa de Newfoundland. O navio, praticamente inafundável, estava seriamente subequipado em relação aos botes salva-vidas, suficientes apenas para cerca de metade de seus 2.200 passageiros. O navio de resgate mais próximo, o Carpatia, estava longe demais para ajudar. Um comissário de bordo acordou a família La Roche e os levou para os botes salva-vidas, como Juliette se lembrou mais tarde. Ela não falava inglês, então tudo o que estava acontecendo parecia ainda mais assustador para ela. Um pouco depois da meia-noite, a tripulação recebeu a ordem de dar prioridade a mulheres e crianças ao embarcar nos botes salva-vidas. Mais tarde, Juliette se lembrou de que havia começado um pânico terrível, pois as pessoas estavam se empurrando para conseguir o assento desejado. Em algum momento, ela sentiu que eles haviam puxado sua filha mais velha e a jogaram no abismo. Um momento depois, ela se juntou à sua Simone no mesmo vazio. Assim, a grávida Juliette e suas duas filhas conseguiram vagas no bote salva-vidas 14, mas tiveram que se despedir de Joseph quando o bote estava sendo baixado no mar. Ele enrolou seu casaco em Juliette, dizendo que ela precisaria dele, e prometeu entrar em outro bote salva-vidas e ver toda a família novamente em Nova York. Joseph La Roche, de 25 anos, não conseguiu manter sua palavra. Em poucas horas, o Titanic afundou, tirando a vida de quase 1.500 pessoas. Joseph era uma delas. Juliette e as meninas estavam entre os 700 sobreviventes que foram resgatados pelo navio Carpaccia da Cunard várias horas depois. Quando chegaram a Nova York, procuraram entre multidões de pessoas na esperança de ver Joseph novamente. Quando ficou óbvio que não o encontrariam, era hora de decidirem o que fazer e para onde ir. Sem nenhum conhecimento de inglês ou dinheiro que havia sido levado com o navio, Juliette conseguiu sobreviver na América por apenas três semanas e depois não teve outra escolha, a não ser voltar para a França. O tio de Joseph não podia mais ajudá-los, pois outros haviam tirado sua vida quatro meses após a tragédia do Titanic. Em dezembro de 1912, Juliette deu à luz um filho, a quem deu o nome de Joseph em homenagem ao pai. Pelo resto de sua vida, ela não conseguiu superar a perda de seu amado marido. É por isso que ela não gostava de falar sobre o que havia acontecido no Titanic e disse a seus filhos para não mencionarem o fato. Em 1955, um membro da Titanic Historical Society entrevistou Louise. Ela era a última criança La Roche que restava e a última sobrevivente francesa do naufrágio. Foi quando o mundo ouviu pela primeira vez sobre essa história de partir o coração. Ela inspirou algumas peças de teatro e artigos, mas nunca recebeu a mesma atenção que as histórias de outros passageiros. Você provavelmente se lembra do casal de idosos afundando juntos em sua cama no Titanic. Ele foi inspirado por Isidor e Ida Strauss. Ambos nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova Iorque e se casaram cinco anos depois. Isidor iniciou um negócio de louças e porcelanas com seu irmão, que se transformou no departamento de vidros da Macy's e os fez multimilionários. Isidor e Ida eram conhecidos em Nova Iorque não apenas por sua riqueza e caridade, mas também por seu amor e devoção um ao outro. Em 1912, o casal decidiu fugir do inverno de Nova Iorque e rumou para a Europa. Naquela época, eles já estavam casados há 40 anos. No início de abril, chegou a hora de embarcarem de volta para Nova Iorque. Normalmente, viajavam em enormes transatlânticos alemães, mas naquela época não conseguiram resistir ao entusiasmo de todos que falavam sobre o novo transatlântico de luxo, o RMS Titanic. Foi assim que eles acabaram em uma das suítes privativas de primeira classe no topo do navio. O casal Strauss passava as noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo em um salão repleto de móveis sofisticados e painéis de madeira caros. Na noite de 14 de abril, eles sentiram um leve tremor. Saíram de sua suíte particular e aguardaram as instruções da tripulação. Eles disseram aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Mas o navio estava afundando. O casal Strauss estava ao lado do bote salva-vidas 8. O Sr. Strauss, que tinha 67 anos na época, recebeu a oferta de um assento com sua esposa devido à sua idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher. Ele queria esperar e garantir que nenhuma mulher ou criança fosse deixada para trás. Ellen Bird, empregada de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas Ida lhe disse para ir. Ela tomou a difícil decisão de não deixar seu marido no navio que estava afundando. Ida tirou seu belo casaco de pele e o entregou à sua empregada, dizendo que não precisaria mais dele. Isidor não conseguiu convencê-la a se salvar, então eles ficaram juntos até o fim. Mais tarde, alguns dos passageiros sobreviventes da primeira classe se lembraram de ter visto o casal em pé pacificamente no convés, de mãos dadas, apenas esperando. John olhava incrédulo enquanto se afastava agarrado em um pedaço de madeira. Nas águas geladas do Ártico, afastando-se lentamente, John testemunhava a embarcação em que havia trabalhado e vivido erguer sua enorme proa bem alto no céu, depois se partir ao meio, causando um som que apenas o estalo de um relâmpago poderia reproduzir. Atormentado e estupefato, acreditando que ele, e somente ele, conhecia a verdade sombria por trás do desaparecimento do navio inafundável, o Titanic. Cinco dias antes, quando o Titanic partiu em sua viagem inaugural, John trabalhou duro ao lado de seus companheiros no bunker de carvão, estocando carvão para alimentar a poderosa fornalha do Titanic. Eles estocaram mais do que John já havia testemunhado em qualquer outro navio em que trabalhou. Mas este era o Titanic, o maior navio que já navegou nos mares. Para o Titanic, o carvão nunca seria demais. Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em seis navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Eles seriam vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à Rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avalhando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos e um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar, esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam. Mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores. Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão. Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa falhação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. O abastecimento contínuo de carvão garantiria que as turbinas girassem em um ritmo constante e acelerado, não para o que o Titanic foi projetado. Ele foi concebido como um luxuoso navio de passageiros e não para quebrar recordes de velocidade. No entanto, a tripulação ficou entusiasmada com a ideia de o Titanic ser reconhecido não apenas como inafundável, mas também como um mais rápido. John e sua equipe continuaram a jogar carvão na fornalha por vários dias. A temperatura dentro da proa ficava mais quente a cada dia. O calor contido na antepara era tão forte que enfraqueceu as emendas e rebites das paredes de ferro. Mais dois dias! Só mais dois dias! John ria, tentando levantar o ânimo de seus companheiros enquanto trabalhavam incansavelmente. O Titanic estava em alta velocidade pelo mar calmo. Greg olhou para a frente, acima da torre de vigia, atento, pois estavam agora na região dos icebergs. Independentemente de o caminho estar livre, horizontes falsos podem ocorrer, criando confusão sobre a distância real dos objetos. Enquanto viajavam nas águas da corrente do Golfo para a corrente mais fria do Labrador, as colunas de ar esfriaram de baixo para cima, criando uma inversão térmica. Essa pressão de ar incrivelmente alta garantiu o sumiço do nevoeiro, proporcionando uma visão enganosamente clara. Mas a inversão térmica pode criar ilusões de ótica, mostrando o horizonte mais distante, fazendo-o parecer mais alto ao longe, mascarando objetos que estão mais próximos. Esses falsos horizontes cheios de mar escondem facilmente quaisquer icebergs que possam estar se aproximando. Greg conhecia os perigos de um mar calmo no Ártico, preferindo as águas agitadas, onde é mais fácil detectar icebergs por entre as ondas. Espiando do mirante, Greg olhava o abismo escuro à frente. De repente, dentro de um quilômetro e meio diretamente à frente, uma imagem formidável rapidamente emergiu das águas escuras ao redor. Iceberg logo à frente! Gritou Greg para seu companheiro, que imediatamente se dirigiu ao leme e o orientou a dirigir com força para este bordo. O timoneiro recebeu a ordem. No calor do momento, ele girou o timão no sentido anti-horário. Ele então percebeu haver virado o timão para o lado errado e rapidamente girou na direção oposta. O navio apontou para o iceberg, virando para o bombordo enquanto reduzia a velocidade. No entanto, esse atraso, com a curta distância do aviso e o ritmo rápido em que navegavam, pode não ter feito diferença. Ao se aproximarem do iceberg, parecia que conseguiriam desviar dele, mas mais de 87% de um iceberg fica debaixo d'água. E à medida que avançavam pela lateral, o gelo escondido na água atingiu a proa a bom bordo, perfurando a lateral do casco com um rasgo de um metro quadrado. O navio estremeceu, com todos a bordo, cientes de que algo estava errado. Em meio à confusão e ao medo, ignoravam os danos. Enquanto eles se orientavam, seis dos 16 compartimentos estavam se enchendo rapidamente de água do mar. O casco poderia suportar que apenas quatro compartimentos enchessem sem afundar. O tempo estava passando, enquanto o Titanic seguia sua descida nas profundezas. Com as emendas enfraquecidas, os pilares de aço e os rebites aquecidos, o navio quebrou sob a pressão e a mudança repentina de temperatura da água gelada. Foi dada a ordem de abandonar o navio. Os botes salva-vidas estavam sendo preparados para serem liberados enquanto sinais de pedidos de ajuda eram enviados para os navios próximos. O operador de rádio, sentindo-se culpado, chamava constantemente um navio próximo que havia estado em contato com o Titanic recentemente. A comunicação com esse navio fora constante nos últimos dias. Ele fornecia avisos de icebergs desde que o Titanic partira de Southampton. A última mensagem de aviso recebida fora apenas uma hora antes. Ao receber o aviso, o operador respondeu ignorantemente, calhe a boca, supondo que seus avisos de icebergs eram inúteis. Após essa resposta infeliz, o navio desligou o rádio e manteve silêncio. O navio mais próximo que estava respondendo aos seus sinais de socorro estava a 800 quilômetros de distância, muito longe para fornecer qualquer assistência a tempo. Então, inúmeros erros causaram o fim do Titanic, quer tenham contribuído diretamente ou por pura ignorância. O mais trágico deles foi o número de pessoas a bordo do navio, 2.224, enquanto os botes salva-vidas eram suficientes para resgatar apenas 1.178, quase metade das pessoas. 31 de maio de 1911 O segundo navio da classe Olympic está finalmente concluído após dois anos de construção. Ele estará pronto para sua primeira viagem um ano depois. É o navio mais luxuoso do mundo. Seu nome é Titanic. Você acabou de ler as notícias de última hora no Daily Herald e decidiu fazer uma viagem nessa joia flutuante. Você se dirige à sede da White Star Line em Londres para comprar uma passagem. Você compra a tarifa de primeira classe mais barata por 30 libras, o equivalente a mais de 4.500 dólares hoje. Quarta-feira, 10 de abril de 1912. O dia finalmente chegou. Você precisa estar em Southampton às 9h30. Os passageiros da terceira classe embarcam primeiro no navio. Em seguida, a segunda e primeira classes embarcam uma hora antes de o navio partir. Os comissários de bordo dão as boas-vindas a todos e mostram suas cabines. Agora é a sua vez. O majestoso navio à sua frente é maior do que você imaginou. Enquanto você embarca no Titanic, o próprio capitão Edward Smith o cumprimenta. Sua viagem começará em breve. Quando o transatlântico parar em Cherbourg e Queenstown, mais de 2.200 passageiros e tripulantes estarão a bordo, embarcando em sua viagem transatlântica. O Titanic está pronto para navegar e você ouve as buzinas no convés enquanto a cena para as pessoas abaixo. Mas, alguns minutos depois, você ouve o pânico crescendo no convés. Você corre até a grade para ver o que está acontecendo. É outro navio chegando muito perto. A lateral dele diz SS City of New York. O Titanic mal saiu do cais, mas parece que vai haver uma colisão. O capitão consegue desviar do outro navio a apenas alguns metros. Ufa! Essa foi por pouco. O navio está programado para chegar a Nova York uma semana depois em 17 de abril, mas isso só se as coisas correrem de acordo com o planejado. O tempo está bom até domingo, dia 14. Conforme a embarcação atravessa uma frente fria, ela encontra ondas enormes e ventos fortes. A noite está tranquila, mas fria. O Titanic começa a receber avisos de outros navios sobre blocos de gelo à deriva nos grandes bancos da Terra Nova. Mas dessa vez, o grande navio não continua a viajar a toda velocidade. Em vez disso, o capitão desacelera. Ele quer ter certeza de que os vigias terão tempo de sobra para localizar qualquer iceberg ao longo do caminho, mesmo que isso signifique chegar a Nova York atrasado. São 11 e 40 da noite. O vigia Frederick Fleet avista um iceberg colossal bem à frente. Ele imediatamente alerta a ponte. O primeiro oficial diz ao piloto para contornar o iceberg e os demais membros da tripulação devem desligar os motores imediatamente. Todos a bordo estão trabalhando juntos para evitar o obstáculo. Mas nessa história, o capitão não entra em pânico. Ele imediatamente vira o volante na direção certa para longe do iceberg. Muitos passageiros já foram acordados pela comoção e solavancos. Alguns vão ao convés de pijama para ver o que está acontecendo. Outros dão uma espiada no lado direito do navio para ver mais de perto. Você e todos os outros assistem ansiosamente com as mãos brancas de frio segurando na grade. O estresse e o frio fazem você estremecer. Você não pode deixar de se perguntar se o Titanic irá colidir com o iceberg. O iceberg está cada vez mais perto. Os espectadores prendem a respiração. É tão silencioso que você pode ouvir um alfinete cair. E então, com apenas uma polegada de distância, o navio navega lentamente pelo monstro de gelo. Não houve contato. Nenhuma lacuna aberta no casco com centenas de metros de comprimento que permitisse que a água inundasse os compartimentos inferiores. todos começam a bater palmas e se abraçar. Depois de fazer todas as verificações necessárias, o capitão anuncia oficialmente que está tudo bem. Ele convida os passageiros no convés a entrarem e tomarem uma xícara de chá quente antes de voltar para as cabines. Você segue o grupo e vê o capitão saindo para relatar o incidente. Ele também alerta outros navios no Atlântico Norte para desacelerar e ficar alerta. Entre esses navios está o Carpathia. Não, ele continua em seu curso. Não há necessidade de resgatar o Titanic essa noite. O RMS Titanic finalmente chega ao seu destino em 17 de abril de 1912. Ele está oito horas atrasado, mas está a salvo. Milhares de pessoas vêm às docas de Nova York para admirar o navio mais luxuoso do mundo. Ele realizou uma primeira viagem bem-sucedida. Antes de descer do navio, alguns passageiros trocam endereços para se inscreverem, como os jogadores de tênis Richard Norris e Carl Burr. Ambos estavam a bordo do Titanic. Mas dessa vez, Norris não passou horas nas águas frias do Atlântico Norte tentando ajudar outros passageiros, quase perdendo as pernas devido à hipotermia. E Bear nunca esteve em um barco salva-vidas com sua namorada, onde a pediu em casamento. Não, dessa vez, ele fez isso com amigos e familiares por perto e todos eles comemoraram o noivado. Os dois tenistas acabaram jogando sua primeira partida juntos no final de 1912. Norris se tornou um dos melhores jogadores da sua geração e ganhou a Copa Davis cinco vezes. Margaret Brown estava voltando para os Estados Unidos para ver seu neto doente. Dessa vez, ela não precisou ajudar os passageiros a embarcar nos botes salva-vidas e nunca subiu no botes salva-vidas número 6. Quando Brown sai do navio, ela corre para o lado do neto. Dessa vez, ela nunca encontrou a tripulação ou o capitão do Carpaccia para dar a eles uma taça de prata honorária. Ela continuou fazendo trabalho filantrópico, mas nunca se tornou conhecida como a inafundável Molly Brown. Violet Jessop nunca gostou da ideia de navegar no Atlântico Norte porque sabia como o clima poderia ser ruim. Ela foi cautelosa, tendo sobrevivido a um acidente alguns meses antes ocorrido com um navio irmão do Titanic, o Olympic, mas seus amigos a convenceram a se juntar à tripulação do lendário navio. Dessa vez, ela nunca foi chamada ao convés para ajudar os passageiros e jamais embarcou no bote Salva-Vidas 16. Violet continuou trabalhando no Titanic até se aposentar, ou seja, ela nunca foi contratada como enfermeira do Britannic. Em novembro de 1915, não marcou o terceiro naufrágio ao qual Jessop sobreviveria. O líder de banda Wallace Hartley partiu para uma viagem para fazer novos contatos possíveis para trabalhos futuros. Mas ele continuou tocando para entreter os passageiros. Dessa vez, ele nunca tocou música para uma multidão em pânico enquanto o navio estava afundando. Ele sobreviveu. Ele vai para a casa da sua noiva, se casa e começa uma família. Wallace continua entretendo as pessoas na travessia do Atlântico Norte. Dessa vez, sua noiva de luto nunca recebeu seu violino e a memorabilha histórica do Titanic nunca foi vendida em 2013 por 1 milhão e 700 mil dólares. Burt Mayne conheceu o amor da sua vida Quig Baxter em Bruxelas enquanto ele estava viajando com sua mãe e irmã. Baxter queria levar Mayne consigo, então reservou secretamente para ela uma cabine com o nome de Senhora de Villiers. Dessa vez, ela nunca teve que guiar sua família até um bote salva-vidas. Sua família conheceu sua namorada quando eles saíram do navio e não no bote salva-vidas 6. Dessa vez, Baxter sobreviveu. Ele voltou para o Canadá com sua namorada e ela nunca voltou para a Europa sozinha. O sobrinho de Mayne nunca encontraria uma caixa de sapatos em seu armário com memórias do Titanic. Dorothy Gibson estava jogando bridge naquela noite com alguns banqueiros de Nova York. Quando voltou para a cabine com a mãe, nunca ouviu aquele barulho longo e assustador e nunca entrou no bote salva-vidas 7. E em maio de 1912, ela não estrelou um filme sobre como sobreviveu ao Titanic porque não houve acidente para sobreviver. Ela fez grandes coisas e acabou se mudando para a França com sua mãe. Nessa história hipotética, o Titanic continuou a ter uma carreira de sucesso. Foi o navio mais luxuoso por muitos anos. Fez a travessia do Atlântico Norte inúmeras vezes e entregou passageiros e correspondências aonde eles precisavam. Após 25 anos em serviço, o antigo navio foi descartado. Outro grande navio o substituiu. Tinha mais espaço para botes salva-vidas e um convés grande o suficiente para que as pessoas caminhassem e brincassem. A empresa White Star Line acabaria por se fundir com seus concorrentes. Mas dessa vez, como seus navios não afundaram, eles tiveram lucro suficiente para continuar fortes. Em 1980, a empresa se tornaria uma grande companhia aérea. A primeira viagem deles foi de Dublin a Nova York. O avião foi apelidado de Titanic em homenagem ao histórico navio da companhia aérea. E dessa vez, em 1985, a única coisa que os oceanógrafos encontram no fundo do Atlântico Norte são corais, peixes e moluscos e um grande colar de diamantes azuis. Espere um pouco. Não, apenas alguns vidros azuis quebrados. Deixa pra lá. Ele era o maior navio já construído em sua era e deveria ser inafundável. Mas, poucos dias depois de sair em sua primeira viagem em 1912, o Titanic se foi, sob as ondas implacáveis do Oceano Atlântico Norte. E de seus mais de 2.200 passageiros e tripulação, apenas 706 sobreviveram àquela noite trágica. Um navio menor teria se saído melhor na mesma situação? O tamanho do iceberg realmente foi importante? Foi um erro o navio mudar de rumo no último minuto enquanto tentava evitar o impacto? Estas são três perguntas que fazem as pessoas pensarem, e se? Sabemos que o Titanic era considerado uma maravilha da engenharia em sua época. Projetado por Thomas Andrews para a companhia de navegação britânica White Star Line, tinha pouco mais de 270 metros de comprimento e 53 metros de altura. Construído com espaço abundante para 840 cabines, uma piscina, uma quadra de squash, uma academia e duas salas de jantar. Mas uma das suas características inovadoras e importantes podia ser encontrada abaixo do convés. O casco do Titanic era dividido em 16 compartimentos projetados para serem estanques. Até quatro desses compartimentos poderiam ser tomados por água em caso de violação, com os 12 restantes ajudando a manter o navio danificado à tona. Graças a esses compartimentos, o navio foi considerado inafundável. Há rumores de que Philip Frank, vice-presidente da White Star Line, até declarou É impossível que o Titanic afunde. O navio é inafundável e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros. Em 14 de abril de 1912, isso provou ser um erro quando o Titanic atingiu um iceberg. À medida que o gelo rasgava ao longo do casco do navio, vários desses compartimentos estanques se romperam. Levou apenas duas horas e meia para o Titanic afundar. O tamanho do iceberg que o Titanic atingiu selou seu destino? Um iceberg maior ou menor teria feito alguma diferença? Icebergs existem em uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles são pedaços de gelo que se separam das geleiras ou plataformas de gelo no Ártico e na Antártica. E agora estão vagando pelo oceano até que eventualmente derretem. Um dos icebergs mais altos já encontrados facilmente faria o Titanic parecer pequeno. Descoberto em 1957, tinha 168 metros de altura. Isso é perto da altura do Monumento ao Washington. Imagine bater em algo deste tamanho. Icebergs menores, no entanto, podem ser igualmente perigosos. Alguns são do tamanho de casas e são considerados como pedaços de iceberg. Outros, mais próximos do tamanho de um carro, são chamados de growlers ou rugidos. Estes podem ser muito mais difíceis de serem localizados por navios e barcos, portanto, mais difíceis de se evitar. E, embora menores, eles podem produzir muitos danos. Também é fundamental lembrar que os icebergs são sempre maiores do que parecem, com a maior parte de sua massa escondida abaixo da superfície do oceano. Na verdade, mais de 80% do volume de um iceberg está debaixo d'água. A maioria de suas bordas afiadas e irregulares não pode ser vista. Passe muito perto de um e você corre o risco de danificar o casco do seu navio. Como o Titanic não sabia de sua condenação iminente, um iceberg menor, atingido no mesmo ângulo, ainda poderia ter sido suficiente para derrubar esse poderoso navio. Agora, é possível que, se o iceberg tivesse sido maior, ele tivesse sido avistado mais cedo. O Titanic poderia ter tido tempo de alterar o curso e evitar o impacto. Mas escapar daquele iceberg não teria garantido a segurança do Titanic. Ele estava viajando em um trecho perigoso do Atlântico chamado Iceberg Alley, ou Beco do Iceberg, que fica localizado a 402 quilômetros a leste e sudeste de Terra Nova, Canadá. Atrás de um iceberg pode haver outro, e outro logo depois. E assim, a tripulação a bordo teria que permanecer muito atenta para evitar várias colisões potenciais, não apenas uma. Um navio menor poderia ter sido mais adequado para a viagem. O tamanho do Titanic era certamente um desafio quando se tratava de guiá-lo. Na verdade, tinha acabado de deixar sua doca em Southampton quando quase colidiu com outro transatlântico menor, o SS New York, escapando por apenas 60 centímetros. O gigantesco navio a vapor obviamente não foi feito para manobrar rapidamente em lugares apertados. Um navio cujo tamanho exigia tempo e espaço para mudar de rumo. Mas quando se trata de navios versus icebergs, o tamanho de um navio nem sempre importa. O Islander era um navio a vapor projetado para viajar pela passagem interior no Alasca. No verão de 1901, atingiu um iceberg que rasgou um buraco na parte da frente ou na proa do navio. A embarcação não afundou imediatamente e a tripulação tentou guiá-la para um local seguro. Finalmente, o seu arco submergiu completamente e a popa levantou para cima e para fora da água. Não demorou muito mais para que o navio afundasse completamente. Dos 168 passageiros e tripulantes, 128 sobreviveram e 3 milhões de dólares em ouro foram perdidos. O Islander tinha um casco de 73 metros, ou seja, quase um quarto do tamanho do Titanic. E esse tamanho menor não pareceu ajudar muito a evitar uma colisão com um iceberg. E depois teve o Hans Hiettoft em 1959. Também conhecido como o Pequeno Titanic ou o Titanic Dinamarquês, era considerado como o navio mais seguro à tona. Tinha 83 metros de comprimento com 95 pessoas a bordo. Muito parecido com o Titanic real, o Hans Hiettoft foi projetado especificamente para lidar com a maioria dos desafios oferecidos pelo mar. Juntamente com seu fundo de aço duplo, também tinha um arco blindado e sete compartimentos estanques. Como um navio assim poderia afundar? Mas podia. E aconteceu. Foi em sua primeira viagem retornando a Copenhague quando teve problemas. Em 30 de janeiro atingiu um iceberg. A gente um SOS foi enviado, mas quando o Johannes Krus chegou para ajudar, não se via mais o Hans Hiettoft. A única evidência da existência do navio era um colete salva-vidas que foi levado para a terra na Islândia nove meses depois. Novamente, o tamanho menor do navio não jogou a seu favor. Um Titanic de tamanho menor não teria garantido uma viagem segura em 1912. O e-si final diz respeito à escolha de última hora quando o iceberg foi visto e o alarme soou. Primeiro, o Titanic poderia tentar uma parada completa, mas isso não era uma opção, já que o navio precisava de 800 metros para parar, e o iceberg estava a apenas 274 metros de distância. Em segundo lugar, o Titanic poderia tentar evitar o iceberg afastando-se dele. Isso foi o que o capitão pediu, mas a tentativa não teve sucesso, resultando em um corte profundo no casco do navio. A opção final? Colidir com o iceberg de frente. Isso teria feito alguma diferença? A resposta é um intrigante talvez. Alguns acreditam que uma colisão frontal teria salvo o Titanic. Nesse cenário, a colisão teria limitado os danos à própria frente do navio. Em vez de o iceberg rasgar o casco e comprometer vários dos compartimentos estanques, apenas quatro dos compartimentos teriam sido violados. Isso significa que os outros poderiam fazer seu trabalho de manter o Titanic à tona. O navio poderia ficar preso, incapaz de se mover, mas permaneceria acima da água até que a ajuda chegasse, o que daria tempo suficiente para que um outro navio como o Carpathia chegasse ao local do acidente e levasse as pessoas para bordo e em segurança. Um dos designers do Titanic, Edward Wilden, fez uma observação semelhante durante um inquérito sobre o naufrágio. Ele argumentou que a maioria das pessoas teria sobrevivido a um acidente frontal e que o Titanic em si não teria afundado. Outros discordam, no entanto. Primeiramente, as anteparas especiais do Titanic foram projetadas especificamente para proteger o navio contra colisões com outros navios e não com icebergs. Esses compartimentos se amassariam após o impacto, absorvendo parte da força, enquanto o outro navio absorveria o resto. Embora os danos ainda fossem extensos, as anteparas restantes manteriam o navio à tona, mas um iceberg não tem a mesma flexão em uma colisão que você experimentaria com outro navio. A maior parte da força seria absorvida pelo Titanic, resultando em danos maiores ao navio. Pior ainda, o impacto seria realizado por todo o comprimento do navio. Rebites estourariam, juntas rasgariam, os compartimentos inundariam rapidamente e o navio afundaria ainda mais rápido, resultando em menos sobreviventes. De qualquer forma, como na maioria dos E.C., nunca saberemos realmente a resposta. Por mais trágica que tenha sido a primeira e derradeira viagem do Titanic, resultou em mudanças que ajudaram a tornar as aventuras no mar muito mais seguras. Resultados de interrogatórios sobre o desastre levaram à criação da Patrulha Internacional de Gelo, ou ICC, em 1914, uma organização que rastreia icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico para garantir que os navios na área possam evitá-los. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, passou a ser exigido que os navios carreguem botes salva-vidas suficientes para acomodar todas as pessoas a bordo. Treinamentos regulares com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. E, finalmente, as anteparas dos navios foram aumentadas para manter a água fora. Os fundos também foram esticados para criar cascos duplos, ajudando a tornar os compartimentos verdadeiramente estanques. Não há como negar que o Titanic foi uma tragédia terrível, mas as lições aprendidas com essa noite para jamais esquecer ajudaram a evitar muitas outras. 14 de abril de 1912. A noite escura estava tomada por sons horríveis de uma embarcação de metal gigante se partindo em dois pedaços. O maior navio da época colidiu com o iceberg que estava em seu caminho, Titanic, uma das histórias mais famosas do século XX, a qual é assunto até hoje. O lado este bordo da embarcação gigante raspou contra o iceberg. Eram 23 horas e 40 minutos quando as coisas começaram a dar errado. Este iceberg causou danos suficientes para que, pelo menos, cinco compartimentos à prova d'água no casco começassem a encher com água. A tripulação imediatamente iniciou uma breve investigação para ver se seria possível fazer alguma coisa e consertar o que fosse necessário. Não tinha nenhuma outra embarcação por perto que pudesse socorrê-los, sozinhos na escuridão da noite fria longe da Terra. Oceano Atlântico Norte, cerca de 650 quilômetros ao sul de Terra Nova, Canadá. Eles precisavam de tempo para descobrir como trazer segurança às pessoas. A realidade, tiveram algum tempo disponível, mas não o suficiente. Se você assistiu o filme, sabe que o navio não afundou imediatamente após o acidente. Todo o processo durou cerca de duas horas e quarenta minutos. Mas a situação era difícil. Havia 2.200 pessoas para cuidar, incluindo tripulação e passageiros. E as coisas no navio estavam caóticas. O designer-chefe Thomas Andrews logo percebeu que o navio não seria capaz de se manter à tona. À meia-noite, toda a tripulação havia começado a preparar os botes salva-vidas. Eles tinham 20 botes, com espaço para apenas 1.178 pessoas, o que era um pouco mais de 50% das pessoas a bordo. A ordem era conduzir mulheres e crianças à segurança primeiro. Os membros da tripulação estavam lá para remar e guiar os botes. A situação nas duas horas seguintes gradualmente começou a piorar. Os tripulantes tinham a tarefa de acordar os passageiros e avisá-los de que algo ruim estava acontecendo. Eles queriam colocá-los em uma frota de botes salva-vidas o mais rápido possível. À meia-noite, 15, alguns membros da tripulação enviaram um sinal de socorro. Um navio a vapor chamado Frankfurt estava entre os primeiros que receberam a mensagem e responderam, mas eles estavam a cerca de 300 quilômetros de distância. Alguns outros navios também receberam a mensagem e ofereceram assistência, mas infelizmente também estavam muito longe. À meia-noite, 20 minutos, o transatlântico guarde Carpathia recebeu um sinal de socorro do Titanic e mudou de rumo imediatamente. Eles estavam a 100 quilômetros de distância no momento e levariam mais de 3 horas para chegar lá. 20 minutos depois, a tripulação estava colocando o primeiro bote salva-vidas no mar. Ele transportava apenas 27 passageiros, embora tivesse espaço para 65. Muitos dos botes salva-vidas que foram lançados primeiro tinham lugares vazios. Os tripulantes estavam preocupados, pensando que as cordas não o suportassem um bote salva-vidas cheio. E em um primeiro momento, muitos passageiros tiveram medo de deixar o navio. Eles ainda acreditavam que fosse impossível que o Titanic afundasse. Não conseguiam imaginar o que aconteceria nas próximas uma a duas horas. A tripulação estava disparando o primeiro de oito foguetes de socorro. Sem sucesso, ninguém estava perto o suficiente para ajudar. Há uma hora e vinte minutos, eles haviam baixado dez botes salva-vidas. O número oito tinha apenas vinte e oito pessoas a bordo. Um dos passageiros do número dez era a Milvina Dean, de nove semanas. Mais tarde, ela se tornaria a última sobrevivente, que viveu até 2009 e completou noventa e sete anos. Já eram duas da manhã. Três dos barcos dobráveis eram os únicos botes salva-vidas que ainda estavam no navio. A proa do navio havia inclinado e afundado bastante sob a superfície. Era possível ver as hélices de propulsão acima da água. Os tripulantes estavam baixando o bote salva-vidas dobrável D do telhado dos aposentos dos oficiais com mais de vinte passageiros. À medida que a proa do navio afundava, a água lavava o bote dobrável A do Convés. Essas vinte pessoas estavam lutando porque seu barco estava parcialmente cheio de água. Enquanto os membros da tripulação tentavam baixar o dobrável B, ele caiu. Antes de ajeitá-lo, a água o levou do navio. Trinta passageiros ainda conseguiram encontrar segurança no bote salva-vidas virado. Às duas e dezessete da manhã, o telegrafista do navio decidiu transmitir uma última chamada de socorro. Um minuto depois, a luz do navio finalmente se apagou. O Titanic, todos deixados a bordo, mergulharam na escuridão. A proa continuou a afundar e a popa estava subindo mais acima da superfície, o que colocou grande pressão na parte central. Sons horríveis tomaram conta da noite. O Titanic, este enorme navio lendário em que tantas pessoas depositaram suas esperanças e ficaram animadas, se partiu em dois, entre a terceira e a quarta chaminé. Relatórios especularam que levou cerca de seis minutos para que a seção da proa chegasse ao fundo do oceano. A popa se estabeleceu de volta na água antes de subir novamente em uma posição vertical. Permaneceu nessa situação até finalmente desaparecer no oceano. As duas horas e vinte minutos, a popa aparentemente reteve o ar dentro e a pressão da água esmagou à medida que descia. A popa caiu a cerca de 600 metros de distância da proa. O Titanic era considerado o navio mais rápido do mundo. Acreditava-se que seria impossível de afundar porque quatro de seus compartimentos poderiam ser inundados e isso ainda não causaria uma perda crítica de flutuabilidade. Sua vida foi problemática desde o início. Enquanto o navio estava saindo do porto, ele se movia alguns metros do navio a vapor New York. Conseguiu passar por ele com segurança, o que foi um grande alívio para todos os passageiros preocupados reunidos no convés do navio. O Titanic partiu em 10 de abril. Sua primeira viagem foi através de uma rota atlântica altamente competitiva. Na data de saída, o Titanic se tornou o maior objeto móvel da história da humanidade. 269 metros de comprimento, 28 metros de largura. Não é tão grande quando comparado aos navios modernos. O maior navio de cruzeiro do mundo hoje é o Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, que tem aproximadamente cinco vezes o tamanho do Titanic. Se você colocasse esse navio em uma posição vertical, ele seria quase tão alto quanto o Empire State Building, que tem 380 metros sem as antenas. Mas o Titanic era uma grande atração em seu tempo. Em um momento de sua jornada, eles pararam na França. Depois fizeram outra parada na Irlanda. Uma vez que os passageiros finais embarcaram, o enorme navio partiu a toda velocidade para seu destino final, Nova York. Quatro dias após o início de sua jornada, o Titanic não conseguiu desviar de um enorme iceberg, a história que todos nós conhecemos. Apenas 700 pessoas sobreviveram, e a maioria delas eram mulheres e crianças. A noite estava extremamente fria. Uma hora e 20 minutos depois que o Titanic desceu ao fundo do oceano, os sobreviventes nem tinham certeza se alguém iria lhes salvar. Finalmente, eles viram a luz. Era o Carpathia vindo em sua direção. Eles vieram para socorrer as pessoas nos botes salva-vidas. A tripulação as trouxeram a bordo e conseguiram salvar alguns outros passageiros que estavam na água. Muitos navios tentaram entrar em contato com o Titanic algumas horas depois que ele afundou. Suas mensagens nunca foram respondidas. Mais tarde, quando houve uma investigação sobre o que realmente aconteceu, se descobriu que o navio Californian da Leyland estava a menos de 32 quilômetros de distância quando o Titanic estava afundando. Mas a tripulação não ouviu os sinais de socorro vindos do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Países de ambos os lados do Atlântico ficaram chocados e horrorizados quando ouviram os detalhes do que aconteceu com o Titanic. Decidiram então fazer alterações nas operações de navios, regras que ajudariam a evitar esse tipo de evento no futuro. Foi realizada a primeira convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar, onde se adotaram regras para que todos os navios tenham espaço para botes salva-vidas para cada passageiro a bordo. Além disso, treinamentos com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. Também se decidiu estabelecer uma patrulha internacional de gelo. Seu principal papel era monitorar icebergs nas rotas de navegação do Atlântico Norte. Os navios também precisavam manter operadores de rádio atentos 24 horas por dia. O Titanic não foi construído sozinho. Devido ao tamanho deste magnífico navio e a todo o novo equipamento necessário, teria sido muito caro se fosse único. Então a equipe construiu o Titanic juntamente com dois navios irmãos e ambos tiveram vidas agitadas. O RMS Olympic foi construído primeiro, foi lançado em 1910 e por um ano inteiro foi o maior transatlântico do mundo. O Britannic era o outro navio irmão que navegou por um tempo antes de acabar no fundo do oceano. Mas apenas o Titanic se tornou uma lenda e uma das histórias mais fascinantes da história moderna. Você já se perguntou o quanto do Titanic ainda resta hoje em dia? Se você não mora em uma caverna, provavelmente sabe que já se passaram mais de 100 anos Desde que o navio mais famoso do mundo naufragou, o RMS Titanic, o maior transatlântico do mundo desde o início dos anos 1900, afundou durante sua viagem inaugural, poucos dias depois de deixar o porto. O navio atingiu um iceberg no dia 14 de abril de 1912, afundando com mais de 1.500 passageiros dos mais de 2.200 que estavam a bordo do transatlântico naquele momento. Por mais chocante que isso possa parecer, o Titanic levou mais de 3 anos para ser construído e apenas 3 horas para afundar. Se fosse hoje, o navio teria custado mais de 210 milhões de dólares para ser feito. Ele foi visto pela última vez na superfície do Atlântico às 2h20 da madrugada. Por muitas décadas, essa foi a última vez que as pessoas o viram, até 1985, quando o paradeiro do navio foi descoberto pelo oceanógrafo Robert Ballard. Foi quando algumas partes do Titanic tornaram-se visíveis mais uma vez. Uma das primeiras descobertas feitas pela expedição de Ballard foi que o navio, de fato, partiu-se ao meio antes de afundar. Nas primeiras missões exploratórias para o fundo do oceano, onde o Titanic está agora, só conseguiram ver o casco e o convés do navio. Segundo Ballard, o principal objetivo dessas missões era entender como preservar as ruínas da deterioração. Outro objetivo era recuperar o grande número de objetos pessoais espalhados pelo fundo do mar. Mais tarde, o explorador diz que a vista lá embaixo era tão chocante quanto emocionante. Na área de detritos ao redor do naufrágio, o oceanógrafo descobriu muitos pequenos objetos e pertences pessoais, vários dos quais ele trouxe de volta à superfície. Havia sapatos, alguns mais chiques que outros. Tinha peças de roupas que pertenciam aos membros da tripulação. Havia enormes hélices. Se na superfície elas brilhavam e reluziam, no fundo do oceano elas estavam cobertas e devoradas pela areia. Ballard apontou que a área onde os utensílios de cozinha estavam espalhados media mais de 1,6 quilômetro de comprimento. Havia pratos, panelas e frigideiras suficientes para equipar uma cozinha industrial inteira. Pela primeira vez, imagens de animação 3D revelam cenas emocionantes. As simulações mostram a evolução do Titanic desde quando ele partiu em 1912 até o estado de suas ruínas hoje. Mas as simulações não foram suficientes para o explorador do fundo do mar, James Cameron, que imaginou viajar até o coração do naufrágio pela primeira vez na história do navio. Sim, o mesmo James Cameron, que é o diretor de um filme muito famoso sobre o navio. Ele já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços do Titanic. Aqui estão algumas curiosidades interessantes para você. O diretor diz que sua verdadeira paixão sempre foi o oceano e que desde criança queria estudar o mar. Dirigir filmes, digamos, era seu trabalho diário. Quando surgiu a possibilidade de dirigir o longa do Titanic, ele disse sim, apenas para poder ver as ruínas do navio na vida real. De volta ao naufrágio, segundo James Cameron, acessar apenas a parte externa do navio não foi suficiente para os pesquisadores. Eles precisavam entrar, analisar e fotografar o que restava do interior pomposo daquele que foi o maior transatlântico do mundo. Cameron pilotou um veículo robô inovador equipado com câmeras. Isso ajudou a revelar espaços no Titanic que ninguém jamais havia visto desde que o navio tocou o fundo do mar. Os banhos turcos, por exemplo, ainda tinham as paredes de azulejos quase totalmente erguidas. Esses banhos eram exclusivos para passageiros da primeira classe. Eles ficavam bem ao lado da piscina e da sala de jantar da terceira classe e foram projetados em estilo mouro. As pessoas que descansavam lá podiam pegar cobertores para se aquecer e pedir aos garçons que lhe trouxessem tudo o que precisassem. Se as fotos de antes do desastre eram incríveis, agora elas carregam um tipo diferente de fator surpresa, quando tudo que você vê nelas está escondido sob a superfície da água. Outra descoberta chocante foi o mastro do navio. Se olharmos para o Titanic em sua glória pré-naufrágil, o mastro chama muita atenção. Localizado na proa do enorme navio, o mastro tinha unidos os cabos de transmissão do sistema Marconi, um sistema de telegrafia sem fio. É também onde ficava a bandeira mercante britânica que o Titanic hasteou. O mastro estava a pouco mais de 30 metros de altura e tinha um ninho de corvo. Hoje em dia o mastro está irreconhecível e atacado pela corrosão desmoronou. O ninho de corvo também já era. Agora podemos ver por que o Titanic atual é um verdadeiro tesouro para os exploradores do fundo do mar. Como o naufrágio do navio está a uma profundidade aproximada de 3.800 metros, a luz do sol é inexistente lá. Assim, as missões pilotadas dependem de equipamentos tecnológicos de ponta para o levantamento da área. Por que você acha que o Titanic desapareceu dos olhos do público por mais de 70 anos? Bem, porque naquela época a tecnologia não era avançada o suficiente para as pessoas descerem até lá. Assim como para trazerem boas imagens do naufrágio. Foram os cineastas que impulsionaram essa tecnologia ao tentar filmar debaixo d'água. Eles começaram construindo caixas para colocar suas câmeras dentro. Agora, a fotografia do fundo do mar é altamente avançada e nos permite ficar maravilhados com a grandiosidade da vida subaquática. Claro, tirar fotos no fundo do mar não é uma tarefa fácil. Por um lado, para suportar essa pressão subaquática maluca, os submarinos precisam ser muito fortes e ter paredes grossas não menos do que 28 centímetros. Além disso, os exploradores têm que entender como filmar e fotografar quando quase não há luz por perto. Havia outra coisa que tornava a captação de imagens do Titanic ainda mais difícil. Quando os destroços do navio foram redescobertos pelos cientistas, estavam cheios de bactérias enferrujadas de cor vermelha que dificultavam ainda mais a obtenção de boas imagens. Acontece que a cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, o que é lamentável para os fotógrafos. Por esse motivo, os veículos que descem para percorrer as ruínas, operados por humanos, são equipados com poderosos dispositivos de iluminação. Quando você vê algumas partes do navio de longe, parece haver uma cera marrom avermelhada pingando por todas as ruínas do Titanic. Mas na realidade, essas estruturas em forma de pingente são colônias de micro-organismos. Quando o navio afundou, levou junto uma enorme quantidade de bactérias que não existiam no fundo do oceano. Mas agora, essas bactérias unidas às condições extremas no fundo do oceano se transformaram em uma combinação desastrosa para as ruínas do navio. Essas colônias vermelhas de micro-organismos, na verdade, se alimentam de ferro e aço, que é basicamente tudo o que resta do Titanic. Um tipo desses micro-organismos são as bactérias chamadas Alomonas titanicae. Elas podem comer até 100 quilos de ferro por dia. Isso torna o Titanic uma fonte de alimento gigantesca para elas. Houve muitas especulações sobre a expectativa de durabilidade do navio naufragado depois que os pesquisadores descobriram essa ferrugem bizarra. Mas, de acordo com Cameron e sua equipe de pesquisa, o Titanic não vai se desintegrar tão cedo. Em uma das últimas expedições ao naufrágio, um veículo pilotado foi financiado para identificar especificamente uma cabine. Ela pertencia a um passageiro muito importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sim, como o museu. Guggenheim era filho de um magnata da mineração e membro do grupo de elite que embarcou na viagem transatlântica do Titanic. Nascido na Filadélfia, Guggenheim estava viajando de volta para os Estados Unidos. Mas, como todos sabemos, ele nunca chegou ao seu destino final. Por um preço que variava de 400 a 800 libras em 1912, o equivalente a 84 mil libras hoje em dia, era possível reservar uma acomodação chamada cabine. As cabines do Titanic eram o tipo mais luxuoso de quarto de primeira classe. Elas ficavam nos decks B ou C e eram decoradas em mais de 11 estilos diferentes. Jacobino, Georgiano, renascentista italiano e por aí vai. Esses quartos eram cheios de painéis esculpidos e marchetarias, feitas de madeiras exóticas e raras como mogno, carvalho e assim por diante. Guggenheim ocupava um desses quartos luxuosos. Cem anos depois, um de seus descendentes financiava uma missão inteira só para localizar a cabine exata em que o homem estava. Essa expedição se transformou em um documentário para a National Geographic e eles conseguiram identificar qual era a cabine do Guggenheim. Então, parabéns para eles!